Não é engraçado como você nunca consegue lembrar do verão em detalhes? É tipo, sei lá, um conjunto genérico de memórias felizes. Tipo aquela sensação quando você vai embora no último dia de aula. E quando a sua mão fica grudenta do sorvete que derreteu na casquinha. Nadar com os amigos e às vezes com os namorados, se tiver sorte. Dormir até duas da tarde. Pegar o carro emprestado. Quando nada importante acontece, é muito fácil que os dias acabem se confundindo, passando devagar como um rio preguiçoso. É claro, não. Não, não, eu resolvo isso. É. Isso. Amanhã. Certo. Oi. Vai. Pode entrar. Beleza. Não, não. Pode deixar. A mãe, eu estou aí. Deixa comigo. Ela não parece muito bem. Onde é que você estava? No banheiro. Cadê o seu pai? Está no telefone ali fora. Tá, eu estou com fome. Pode sentar e conversar com a sua avó enquanto eu pego uma salada. Você quer alguma coisa? Não, estou tranquila. Espera, na verdade... O quê? E se ela acabar... Morrendo? Ela não vai morrer enquanto eu como uma salada. Mas pode ser que aconteça. Olha, quer saber? Manda uma mensagem. Se ela morrer, manda uma mensagem. Não fala tão alto. Ela vai te ouvir. Puxa. Ela não vai morrer. Senhorita Lopes, ligação na linha 2. Senhorita Lopes, ligação na linha 2. Esse foi o verão... em que eu fiz merda. Verão 2003. Versão brasileira Drymark. Ai... Jamie. Oi. Vem cá. Tá bem. Preciso dizer uma coisa É, vovó, não precisa, deve estar cansada Isso é importante É uma coisa que você precisa saber Eu quero que você saiba Que vai para o céu Vovó, isso é tão fofo, obrigada Não, você não entende Eu tenho certeza disso Eu não estou entendendo o que que... Sua mãe é uma maldita judia Então, quando você era bebê Eu batizei você sem que seus pais soubessem Não é maravilhoso? Você não precisa mais ter medo Medo? Ai meu Deus, eu ia ter medo de que, vovó? Medo de ir para o inferno Ir para o... Tá bem Entendi Tá Eu acho melhor eu ir embora Tá? Ainda não, meu amor Só tem mais uma coisa Uma coisa nesse mundo que você precisa saber E ninguém vai ter coragem de contar Eu queria que tivessem me preparado Aprenda a fazer um boquete decente Jamie O que houve? Você tá bem? Te conto no carro Mas quando foi que ela... Honestamente Quando ela foi batizar a garota? Quando ficou, sei lá, tomando conta dela um fim de semana? Ela a pegou e a jogou na água? Eu não contei a parte do boquete Por motivos óbvios Quero dizer Eu nunca nem tinha visto um pinto de verdade de perto É sério? Você fez isso? Eu não acredito Você é maluca E eu tô de boa Que coragem Ai meu Deus Que beleza Foi mal O que eu posso encontrar pra você hoje? Pornografia? Eu não achei nada demais Porque ela é meio judia Não tem como remover isso Mas fé ou sei lá Ela não foi doutrinada por uma seita, tá legal? Vamos ter calmo Ela é só católica Ela gosta de... A gente nunca fala desse assunto O que a gente tá tentando fazer? Metade de você vai pro inferno Você está ótima Não vai pro inferno Aliás, essa metade vai se divertir muito de nada Mensagem da Emily A gente tá tomando uma cerveja na garagem do Marty Ah, pois é Ela tinha que mandar um último foda-se pra mim Não é isso? Ah, você está exagerando Ela ama você Ama mesmo Ela não me ama Não vamos imaginar coisas Escuta aqui Ela está morrendo Dá um desconto Me desculpa, tá? Alô? Aguarde para falar com o médico, por favor Ela morreu Mas ela não morreu, não E eu sei que é uma coisa horrível de pensar Mas, em retrospecto Eu até queria que ela tivesse morrido Não me resta muito tempo agora Sempre fiquei pensando o que foi que deu nela Que coisa é essa Que faz gente velha aceitar que vai morrer Aquela força invisível que apaga completamente todos os filtros que elas ainda tinham Você foi uma criança muito difícil Mas é culpa minha por ter tido você tão tarde Você chorava e chorava, às vezes por dias Tem algum motivo pra contar essa história, mãe? Eu costumava trancar você no guarda-roupas do porão até você cansar Só pra ter um pouco de paz É, eu vim carregando isso comigo há anos Eu acredito de coração Que a Dot acreditou que tava ajudando Ah, e talvez eu tenha servido só de prática pro evento principal Mas naquela noite Ela decidiu encerrar o que tinha começado comigo Ah, deixa de ser dramática E você é um garoto fofo, Dylan Obrigado E você obviamente é homossexual Eu sou o que? A culpa em parte é minha Eu devia ter mandado você embora há anos Acho que seria bom pra você e pra sua mãe Se você fugisse e fosse se tratar A vida seria mais fácil, sabe? A longo prazo Pode fazer isso por mim, Dylan Eu nunca gostei de você, Gira Ah, é mesmo? Espera aí Sabia que não gostava de mim Acho que sabia que ia dizer isso Na verdade, a sensação é até boa Ah, Ned Você é o meu garoto Eu vou sentir tanto a sua falta E eu preciso contar uma coisa Que eu devia ter contado há anos Quando seu pai morreu Que coisa é essa, mãe? Bem Eu temo que você não vai me perdoar Mãe, não há nada que me diga Que vai me fazer te amar menos, está bem? Está bem O seu pai de hoje Meu falecido marido Bom, ele não era exatamente Não era exatamente o quê? Sua avó é assim mesmo Está de sacanagem comigo? Você sabia disso? Minha vida só E nunca me contou Qual é o problema com você, porra? O que está acontecendo? Ah, parece que o nosso pai não era o meu pai Você sabia disso? Você sabia? Não Algum outro cara Qual era a porra do nome dele? Espera, mãe Por favor, explica Do que ele está falando? Espera, espera Quem foi meu avô? Não era o vovô George? Herman Lawrence A porra do Herman Lawrence Para de xingar na frente Eu acredito Quem é Herman Lawrence? Ele ainda está vivo? Alguém sabe se ele está vivo? Olha, eu não ia falar Mas isso é exatamente o tipo de coisa que ela faz Você é uma escrota É, ela é assim Ela é manipuladora, tá bom? Lamento que tenha visto isso Mas venho dizendo isso há 18 anos Ela é uma manipuladora e está morrendo Ela está no levo de morte Não seja tão dramática O que é um homossexual? O que? Eu precisava sair dali Eu precisava sair dali Oi, Marty O Marty Jefferson é um desses caras Que todo mundo conhece por alto Aí Tem uma festa lá na casa do Marty Jefferson Bora lá? Eu sou o Marty Jefferson Você está na minha casa Os pais dele viajavam muito Um bobo Um bobo Eu encontrei Um bobo na floresta Vestido de retalhos Um mundo miserável Tão certo quanto Ele estava na minha aula de Shakespeare ano passado Ele tentava me fazer rir Um bobo deitado Aquecendo-se ao sol E que ralhava com a senhora sorte Em bons termos Ajudou Porque toda vez que chegava na minha hora de atuar Eu Congelava Eu parava de funcionar Meu coração batia mil por hora E eu Eu travava Já quase esqueci o gosto do medo Já foi o tempo em que os meus sentidos gelariam Podem meter o pé daqui Como é que é? Vocês me ouviram Podem Meter O pé Daqui Bem na hora Ninguém costuma se tocar Mas você Não tem desculpa, Winkle Pois é Ué, a Emily já foi? Há muito tempo Onde você estava? No hospital Minha avó morreu Está brincando, né? Quando? É, tem uns 30 minutos Que merda Eu sinto muito Está tudo bem Obrigada É que ela, sabe Ela odiava esse lugar mesmo Cincinnati? A Terra Você não tinha Que estar com a sua família? Sei lá É, eles têm muita coisa para resolver No momento Acho que eles nem repararam que eu saí de lá Está precisando de ajuda? Ah, é, claro Está legal Quer uma cerveja? Quero muito Ai, como foi que eu errei essa? Você é ruim, ué Eu estou fora Deixa para a próxima Você não se preocupa Que os seus pais Descubram que você dá Essas festas? O que eles vão fazer? Imagina só Eles voltam para casa E aí tem uma coisinha quebrada E daí? Vão tirar meu Xbox? Nossa Que inveja de você Tipo, se fossem os meus pais Eles Com certeza Iam me deserdar Ou me expulsar De casa Tá, só me avisa para onde você vai Para eu poder te visitar Você quer Ir lá para dentro Ver TV? Ou algo assim? Eu tenho a caixa completa Dos DVDs do Fraser Tentador, né? Eu sei Como amigos Tá Tem que ir É só o meu pai Mas eu Eu acho que é melhor Eu ir embora, sabe? Você vai ficar bem? Claro Você quer uma carona? É Tá bom Mãe Ué, mãe O que tá acontecendo? Jamie Dança comigo Vamos lá É agora O que tá acontecendo? O que você tá fazendo? Eu não Maravilha Eu não tô encrencada Por que estar encrencada? Se fosse fofo Não dançar comigo Vamos lá Tá, olha só É assim que a gente dança Você vai gostar Mãe, cadê o meu pai? O quê? Mãe, cadê o meu pai? Ah, cadê o seu pai? Isso Ah, ele Ele saiu Ele não tá em casa Peraí, peraí Como assim ele não tá aqui? O que aconteceu? Você diz Você quer saber cadê o seu papai? Isso Ele decidiu que hoje Ele tinha que sair Pra procurar o pai verdadeiro E a grande notícia É que ele sumiu E eu vou ter que organizar O funeral da sua avó Antes de ser mita Sozinha Desça comigo E o dono vem comigo Então vamos dançar, garota Espera Espera aí O papai sumiu, mãe É Ele evaporou Deve estar a meio mundo daqui Você é uma chata Vem dançar comigo Sua ligação Vai cair no sistema De mensagem de voz Net Winkle Não está disponível A caixa de mensagem Está cheia E não pode aceitar Novas mensagens No momento Todo mundo precisa deixar algo pra trás Quando morre Disse o meu avô Um filho Ou um livro Ou uma pintura Ou uma casa Ou um muro erguido Ou um par de sapatos Ou um jardim plantado Algo que a sua mão tocou De alguma forma Pra que a sua alma Tenha pra onde ir Quando você morre Então quando as pessoas Olham pra árvore Ou pra flor Que você plantou Você está salva Você estará lá E aí E aí Bom dia, galera católica! Bom dia. Merda, eu não achei que fosse ter alguém aqui. É que... A porta devia estar destrancada. É, eu pensei que fosse um... Tipo um lance de igreja, porque nos filmes parece que as pessoas vão entrando e mandam Deus, Jesus, me ajuda, eu sei lá. Eu vou arriscar um palpite e chutar que você nunca entrou numa igreja antes. É, o Patrick... Desculpa, o padre... O padre Patrick? Isso, ele tá por aí? Ele não, mas pode falar comigo. E quem é você? Ai meu Deus, isso foi grosseirinha, me desculpa. Tá tudo bem, eu sou o Luke. Oi. Oi, Jamie. É um prazer. Eu estudo aqui no seminário e o padre é o meu mentor antes de eu ser ordenado. Ah, é... Parabéns. Valeu. Então, será que eu posso te ajudar de alguma forma? Eu não sei, é... É que os últimos dois dias foram estranhos. Veio se confessar? Olha, eu não acho que eu fiz nada de errado. Que bom. É... Eu acho que eu tô... Sei lá, eu acho que eu tô tentando descobrir... Por que isso é tão importante? Ah, como assim? Você fala da religião em geral? Eu fiz a pergunta errada? Não, é que... É uma pergunta bem complexa. É, eu sei. Eu sei. Ai meu Deus, eu devo estar parecendo uma doida do cacete. Eu não. Ai, caramba. Você quer dar uma volta? Se não quiser, tudo bem. Mas, tipo, você quer? Quero. Beleza. Eu não acredito em amor à primeira vista, nem nada do tipo. Mas, acredito em ver alguém do outro lado da sala... E sacar na hora que aquela pessoa... Vai ser importante pra você. O Luke me deu essa sensação. Eu queria morder o lábio dele. Do que que você tá rindo? É... É que a gente ainda não falou nada. Então, sobre o que que você quer conversar? O que que você tá fazendo? Nada. Nada. Você tá bem? Tô. Bom, é que os caixões, eles me incomodam muito. Os espaços apertados, entende? Mãe. É porque ser enterrada viva é o maior medo que eu tenho. E agora, graças a minha querida mãe, eu sei que... Mãe. Ela era ótima. É. Não é? Ah, sua mãe vai descansar bem no de carvalho. Mas, há outras opções. Ela não vai saber que é uma opção mais barata. Não vai saber nem se a gente largar ela na terra. Sejam sinceros. Olha, eu achei que eu discorde de você, mas é que... Mãe, eu não tô dizendo que vamos largar ela na terra. Você já viu o lugar onde ela queria fazer o funeral? Não. É como se fosse a porra do Ritz. Mãe. O que é? O que é que você quer? O que foi? Eu quero começar a ir à igreja. Ah, eu vou pegar a papelada. Isso. O quê? Sei lá, eu queria começar a ir à igreja. É que, obviamente, era importante pra Dott, então, porque... Tipo, por que não tentar pra ver qual é, sabe? Tipo, ver qual é? Você acha que esse é o momento certo quando estamos comprando o caixão da sua avó? Foi um lance que veio à minha cabeça, porque eu não posso dizer, eu posso dizer. Não vai ser nenhum problema. É, domingo. Tudo bem, a minha preocupação era o transporte. Como ela iria à igreja? Ela tá sendo gentil. Então, obrigada, eu sei. Sabe o que você tem que ouvir? Que isso tudo é coisa da sua avó saindo do tubo, metendo a mão e causando muita confusão. Isso não é... Olha, quem vir à igreja não é a mesma coisa que o Ned saindo pra encontrar o pai dele. É, mãe, não é. É bom, meu amigo, mas ninguém me escuta mesmo, mãe. Eu sempre falo, mãe. Fica à vontade, pode até virar a porra do papo. Tá bom, mãe, talvez eu vire e sabe o que mais Deus te abençoe. Ah, tá, obrigada. Parece que todos os meus pecados foram absolvidos, muito obrigada. Por que você tá sendo tão insensível? Não estou sendo insensível, mas você não acha que talvez, sabe, que ninguém nesta sala tensa nos meus sentimentos é um espelho. E vocês, por acaso, sabem onde tá o Dylan? Não. Mas por que? Por que isso é tão... Você nunca me levou a um templo. Nossa, me desculpa por querer ir à igreja pra ver qual é. E agora você é o quê? Uma filha de Deus? Isso, eu sou uma filha de Deus. Então, devia virar uma feira. É, talvez eu te tire. Tá no convento, sabia disso? As minhas chaves sumiram. Ai, merda. 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 Dylan! Porra. Dylan! Dylan! Sai desse carro, Dylan! Espera. Meu Deus, para! Dylan, sai aqui! Dylan! Abre esse carro! O que é isso? 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 Dylan, escuta sua mãe! Foi sofrer de mão! Sofrer de mão! Para esse carro, eu não tirei. O que é isso? Para esse carro, Dylan! Dylan, o que é isso? Deixa eu entrar, Dylan! Para com isso! O amor da mamãe, Dylan! Para, Dylan! Eu vou dar chave. Dylan, o que você está fazendo? Eu não sei! Dá chave, rachave! Ai, que música é essa? I Saw Her Cry, do Angel Walk, 1975. Legal. Destrapa a porta. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus, querido! Ai, meu Deus! Você salvou a vida dele! Dá um beijo! O timing foi perfeito demais. Se a mera ideia de eu ir à igreja teve alguma coisa a ver com salvar a vida do meu primo, eu estava na trilha certa, é óbvio. E agora, com a permissão da minha mãe, por mais sarcástica que fosse, eu podia voltar para ver ele. Ele me lembrava de todos os garotos dos meus livros favoritos. Aqueles em que eu me perdia. E aí, eu vou te ver com a minha mãe, por mais que eu vou te ver com a minha mãe, por mais que eu vou te ver com a minha mãe, por mais que eu vou te ver com a minha mãe, por mais que eu vou te ver com a minha mãe, por mais que eu vou te ver com a minha mãe, por mais que eu vou te ver com a minha mãe, por mais que eu vou te ver com a minha mãe, por mais que eu vou te ver com a minha mãe, por mais que eu vou te ver com a minha mãe, por mais que eu vou te ver com a minha mãe, por mais que eu vou te ver com a minha mãe, por mais que eu vou te ver com a minha mãe, por mais que eu vou te ver com a minha mãe, por mais que eu vou te ver com a minha mãe, por mais que eu vou te ver com a minha mãe, por mais que eu vou te ver com a minha mãe, por mais que eu vou te ver com a minha mãe, por mais que eu vou Amém. Amém. Se o Luke gostou de mim antes, quando eu nem estava tentando ficar bonita nem nada, imagine o que ele iria pensar se eu tivesse perfumada e com o cabelo penteado. Os efeitos poderiam ser devastadores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Podem sentar. Irmãos e irmãs. Você vai se acostumar. Vamos reconhecer nossos pecados e assim nos prepararmos para celebrar os mistérios sagrados. Senhor, tende piedade de nós. Pois pecamos contra vós. Hoje me dirijo a vocês na tragédia, pois perdemos uma de nós. Dorothy Winkum nos deixou na sexta-feira. A filha dela, Hope, e seus netos Jamie e Dylan se juntaram a nós em prece. Vamos fazer um momento de silêncio para lamentar a nossa perda. O funeral de Dorothy será nesta quinta-feira e a recepção será a seguir na casa de Hope. Nestas horas de tristeza, geralmente fazemos comemorações para encontrar a nossa luz dentro das trevas. Nesta sexta-feira, nosso Luke Shea será ordenado. Ele se esforçou muito e vai continuar a obra divina pelo resto de sua vida. Muito obrigado. Onde é que você está indo? Nossa missão é fazer a vontade de Deus. Só podemos seguir os ensinamentos de nossa igreja que dizem... Oi! Quando a Elie se transferiu para o meu colégio no ensino médio, ninguém nem piscou. Ela ficou popular instantaneamente. Não brinca! A mulher mandava a real. Sua família é louca pra cacete. Eu adoro. A Emily foi a única pessoa para quem eu contei a história do boquete. Quer dizer, eu falo isso para você há anos. Ela veio de Los Angeles, onde as garotas são muito mais precoces. E chamou a atenção de todo mundo rapidinho. Primeiro você landa as beiradas para deixar ele excitado. Olha! Em vez de condená-la, as meninas do colégio abraçaram a sua vasta coleção de conhecimentos sexuais. Eles adoram. Pode crer. Bom, depois... O quê? Espere, eu estou confusa. Eu gosto de tudo. Era impressionante. Era impressionante. E aí? Vai perder a virgindade da boca pra quem? Como assim? O último desejo dela, Jamie. Você tem que chupar alguém. Você vai adorar. É muito bom. Mas por quê? Por que é tão bom? Não tem nada sendo feito fisicamente em você. Eu não entendo por que é tão incrível. Parece meio... Esquisito. Você vai entender. E não tem nada de esquisito no boquete. As pessoas fazem há milhares de anos. O primeiro foi da Eva com o Adão. Eu duvido muito disso. Tá na Bíblia. Enfim, se você chupar alguém e não me contar... Sabe que eu nunca mais falo com você, né? Já sei. O quê? O Marty. Peraí, como assim? Não se faz de boba. Você devia chupar o Marty. Não. Não. Qual é? Qual é? Ele ama você e vai ficar todo fofo contigo depois. Cara, cala a boca. Meu Deus do céu. Não são nem 11 horas. Hora de beber. Dane-se o Luke. Dane-se ele. Dane-se a cara de otário dele. Vamos lá. Dane-se o Luke. . . . . . . . . . Música Eu não acredito! Caramba, você acertou! Como é que você fez isso? Peraí, peraí! O que você está fazendo? Eu vou te jogar na água! Não faz isso, por favor! Márcia, eu sei nadar! Foi mal! Você ficou lá embaixo? Eu fiquei assustada! Ai, merda! Jamie! Eu sinto muito, Jamie! Você está bem? Marge, que porra foi essa? Eu compro outro celular para você! Tudo bem! Eu... eu vou embora! Eu levo você! Emma, você está bêbada! Eu vou andando! Eu não fiquei zangada por causa do telefone! Eu fiquei zangada por ele ter estragado o meu único momento de paz! Jamie? Ô, Jamie, e aí? Tá tudo bem? E te importa? Estava indo na direção da sua casa! Minha mãe está em casa! Eu imaginei, mas como eu sou um rapaz gentil, achei que ela não se importaria! Tá, mas... e eu? Eu achei que a gente podia conversar! Ô, Jamie! Peraí! Jamie! O que foi que eu te fiz? Qual é? O que você acha que fez? Então... Eu acho... Que está chateada comigo, porque eu te ignorei. Eu acho que você queria que eu te olhasse. Queria minha atenção. Eu estou certo ou não estou? Você é um babaca. Por que você... Me ignorou? Porque... Você me fez querer quebrar as regras. Eu... Vai! Você é tão jovem, você não parece muito... Sacerdotal. Não foi uma pergunta. Não, é que assim, além do fato de eu não entender nada de religião, eu não... Eu sei que eu jamais conseguiria fazer o que você faz. Eu odeio falar em público. Eu não consigo pensar em nada que seja pior que isso. Olha, eu adoro. É pura adrenalina. É muito bom quando todos prestam atenção em você. E é mais fácil de fazer do que você pensa. Por isso decidiu se tornar padre? Quer dizer, obviamente, também acredita em Deus. Foi uma das razões. Eu fiquei num lar acolhedor a minha infância toda. E os meus guardiões, quando eu tinha uns 12 anos, eles iam à missa todo domingo. E eu me lembro de ver o padre no púlpito, fazendo aqueles sermões. E pensava como aquele cara era apoiado por toda a comunidade. Sabe, um grupo enorme de pessoas muito legais. E não precisar se preocupar com dinheiro, ter uma casa ou pessoas que o amem. E eu batalhei pra terminar de estudar e eu tô aqui. Eu tenho outra pergunta. Ah, não, não, não. Agora é a minha vez. Eu quero saber de você. Fala um pouco. Ah, sei lá. A minha comida favorita é sorvete cremoso. É... Eu odeio matemática. E... Eu adoro ler. Ficção científica, mas às vezes fantasia também. Já leu os livros do Harry Potter? Eu sei que é uma coisa meio infantil de perguntar, mas o quinto livro acabou de sair e eu tô morrendo de vontade de comentar com alguém sobre ele. Não, eu nunca li os livros. Tá, peraí. Você é um daqueles... Por favor, não diz que você é uma daquelas pessoas que espera um filme sair. Essa não. Será que eu perdi uns pontos? Ah, muitos pontos. Literalmente todos os seus pontos. Todos eles. Relaxa que eu vou compensar você. Ah... Eu tenho mais uma pergunta. É... Padres têm permissão de beber? Ele era melhor do que qualquer coisa que eu já tivesse lido. Ele era de verdade. E fazia eu me sentir invencível. Eu pensei em como ele devia estar salgado de tanto suar o dia todo debaixo do sol. E aí? O olhar dele me dava a mesma sensação que eu tinha quando eu precisava falar no palco. Meu coração na minha garganta, meu corpo trêmulo. Controle zero. Hoje foi legal. Foi. Mas alguma coisa tinha que acontecer. Eu queria que acontecesse. Se eu pegasse ele, poderia dizer que estava bêbada. E não seria a primeira pessoa. Eu queria... Eu queria experimentar uma coisa. O quê? O que você está fazendo? Tem certeza? Só... Só me conta se eu fiz um bom trabalho. Tá bem. Tá. É... Eu não sei o que eu estava esperando. Mas não era o Santo Graal. Quer dizer, não era nada mais do que um fantoche de meia feito de carne. Você está bem? Estou. Não consegui lembrar do que a Emily me ensinou. Eu não lambi as beiradas. Eu não... Eu só... Eu só caí de boca nesse novo e misterioso território. Onde se deixa de ser homossexual? 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 Meu Deus... Meu Deus... Meu coração está disparado... Como eu fui... Maravilhoso. Amém. Será que estão aí por você? Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu não sei para onde ele foi. Ele pegou o carro para dirigir. E eu não sei para onde ele pode ter ido. Vamos encontrá-lo. Não se preocupe. Eu não sei para onde ele foi. Por favor, acho meu filho. Jamie. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Onde você estava? Mãe. Tá tudo bem. Você andou bebendo? O que? Olha só quem fala. Você também bebeu e muito. Ai meu Deus. Onde você estava? Eu passei o dia te ligando. Mãe, eu estou bem. Tá tudo bem. Meu telefone molhou e agora está quebrado. Tá certo. E você ainda vai pegar um castigo brabo. Ai meu Deus. Como é que é? Por que eu vou ficar de castigo? Por que você desapareceu? Como vou saber se você está bem se você não atende o telefone? Meu telefone molhou e eu estava... Eu tenho 16 anos, mãe. Eu vou levar você a sério. Você está cheirando álcool. E o que você está vestindo, minha filha? Eu fui vestida assim para a igreja, mãe. Você vinha assim para a igreja? Não precisava chamar a polícia, mãe. Isso é loucura. Eu não chamei a polícia por sua causa. Chamei porque o seu primo pegou meu carro. Calma, pessoal. Calma. Vamos nos dividir e procurar pela vizinhança, tá bem? Tá bom. Essas chaves são suas, Hope. Espera aí. Você pode dirigir? Não. Você dirige. Eu levo ela. Eu dirijo. Meu Deus. Vamos lá. Jamie, fique aqui. O quê? Não, mãe. É o meu primo. Eu quero ajudar a procurar ele. Jamie, vá para a cama. Não, mãe. Eu amo ela. Não! 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 E aí? Eu AMANDA! Eu amo... Eu amo ela! Atenção central. Encontramos o garoto. Positivo. Estique esse dedão pra mim só um pouquinho. Tá bom, vamos lá. Que cor você quer que seja o seu disso? Quais são as minhas opções? Qualquer cor que você quiser. Roxo. Roxo, então. Oi, Marty. Oi. O que houve com o carro? Marty, a Jamie não pode sair hoje. Ela está de castigo. Mãe. Tá tudo bem. Eu só vim deixar uma coisa. É um celular novo. Ah, muito obrigada. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu fico com isso. Vamos. Mas que saco, mãe. Por quê? Você está de castigo. Vamos entrar. Então você me coloca de castigo porque eu não atendi o telefone e agora você tira o telefone de mim. Eu não estou entendendo, mãe. Eu não te entendo. Se despede do seu amigo. Agora. Eu te odeio. Um bom dia. Eu dormi o dia todo e a noite toda. Trinta e seis horas de ligações e mensagens não retornadas. O Luke podia mudar de ideia ou podia pensar que eu estava bancando o edifício. Escuta, eu sou muito fácil de pegar. E boquetes são tipo a droga de entrada para o sexo. E a adrenalina. Eu gosto do controle. Espera aí, de que lado é? De que lado é? Então você começa por aí. Em nome do pai? Espera aí. Não, está quase. Não, 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 não. Não, não, não. Mas você está bem. Ai, meu Deus. Eu morri de medo. Que susto. Tá bom demais. Por onde você esteve? De castigo. Talvez eu consiga escapulir. Beleza. Te amo. Mãe. Eu gostaria de discutir os termos desse castigo. Embora eu saiba que o que eu fiz foi errado, eu acho que tirar os meus privilégios telefônicos não é a maneira de... Ai, meu Deus. Me desculpe, é... Você me assustou. Você... Viu a minha mãe, por acaso? Ela é dessa altura... A judia. É... Isso. A judia. Tá bem. Eu posso ir, né, Emily? Pode? É, não. Ela está de castigo. Por que ela está de castigo? Vá se preparar para jantar, por muitos motivos. Aquele... Ah. A coroa lá dentro é o meu avô? Sim, isso mesmo. Supostamente. Ele é. Tá bem. Teria sido melhor se você me avisasse que estava trazendo um estranho. Espera aí. Você não sabe disso. Espere, você vai. Ele é um estranho. Eu não percebi o quanto eu estava zangada com o meu pai por ir embora, até ele voltar. Eu queria gritar com ele. Eu queria virar a mesa toda. Eu queria que a comida, o refrigerante e o vinho virassem uma poça de lixo no chão. Eu queria que deixasse uma mancha. Para ele ser forçado a lembrar de quando ele nos deixou para lidar com os problemas dele. Eu queria que alguma coisa, qualquer coisa, acontecesse. Tinha tanta coisa na minha cabeça, mas eu acabei não falando nada. Não estão gostando da comida? Então, como foi que você o encontrou? Você... Você tem certeza que ele é o Herman? Tenho, Roupa. Ele é o Herman, certo. Na verdade, foi muito fácil. Você sabe que a mamãe e o papai, o seu pai, não o meu... Certo. Estavam na Alemanha naquele ano, quando eu fui concebido. E eu fui a Frankfurt, conversei com um detetive particular, dei o nome dele, e achamos ele em um hospital local. E eu o trouxe para cá. Então, você tirou ele de um hospital? Que esquisito. Olha, não é bem assim. Na verdade, é exatamente assim. Você disse que o pegou no hospital. Esquisito para cacete. Olha essa linguagem, em primeiro lugar. E em segundo lugar, ele está doente. Olha, ele tem câncer. Ai, meu Deus, de que tipo? Eu não sei. Escuta, iam colocar ele em algum tipo de casa de repouso. Eu achei que poderia trazê-lo para cá. Nós temos um quarto de hóspedes. Somos uma família amorosa. É o lugar perfeito para ele. Ah, claro. Por que ele não poderia ficar no nosso quarto de hóspedes? Parece que ele precisa realmente ficar no hospital. E se ele estava vindo, você podia ligar? Me avisava para poder mudar o lençol? Sei lá, não parece exagero. Tudo bem. Eu não sou adivinha. Então... Jamie, você está pensando em falar no serviço memorial da vovó? Ah, eu sei que o Dylan vai dizer algumas palavras. Ah, não. Ela vai falar. Você vai falar. Pai, você não sabe como eu fico quando eu falo em público. Sem um teste de DNA. Eu não tenho como saber, né, de se ele é... Será que ele dá para deixar ele falar lá? Ele é meu filho. Tá bom. E parem de falar como se eu não estivesse aqui. Especialmente a chefe. Como é que é? Ah, então vocês não sabiam que ele era super antissemita ou era só eu? Ah, tá bem, saquei. Está certo. Vamos considerar isso uma diferença cultural. Olha, eu tenho certeza absoluta que ele não falou isso por mal. Eu estou bem aqui, Hib. Já chega. Ah, credo? Ok, Hib. Tá bom, já chega. É uma abreviação de Hebreu. Alguém acha que ele pode ser super racista também? É uma abreviação de Hebreu. Ah, é a abreviação de Hebreu. Não tem que fazer o teste de DNA, porque é claro que adote o Herman. Forma um belo casal. Só quero saber por que eu tenho que lidar com isso na minha própria casa, na frente da minha família. Por que isso? Estou tentando me conectar com meu pai. Pode ser? Seu pai é um antissemita. Ah, como se você frequentasse o templo. Ah, meu Deus. Só por que não vou à sinagoga o tempo todo mereço ser chamada de Hebreu na minha casa? Você não entende que isso é uma loucura e essa situação é doida? Eu só estou dizendo que todo mundo tem pais que são difíceis. Olha, seus pais não são perfeitos. Ah, eu... O que foi? Ah, tá bom. É um mundo diferente. O que isso tem a ver com... O que isso é... Isso é importante. Você vai embora? Amor. Amor. Ei, olha, pai, eu posso ir lá na Emily? Claro, pode ir. Com licença. Nossa, gente, eu não tô te ligando. Tá sangrada comigo? E aí, garota? Tô orgulhosa de você. Obrigada. Eu disse que ia contar. Contar o quê? Já terminaram de ler a ordem da Fênix? Já, duas vezes. Meu Deus, é muito bom. Legal. Mas a gente estava falando de como finalmente a Jane perdeu a virgindade da boca. É. Não fala nada. Parabéns. Ele foi... Legal, mas não foi nada. Podemos falar de outra coisa? Não vai sair com ele de novo? Você disse que ele foi legal. Parece até que ele morreu. Eu disse. Ele faz algum esporte? Pra ficar em forma? Um pouco de lacrosse. Eu conheço um monte de caras do time. Qual é o nome dele? Vamos mudar de assunto? Jogadores de lacrosse são gatos. Ah, olha. Antes que eu me esqueça, que horas vai ser a parada do funeral na quinta? A gente vai. Ah, gente, isso é muito legal, mas vocês não precisam disso. Mas nós somos seus amigos e vamos te apoiar sempre. É, eu não sei se eu vou poder ir pra falar a verdade. Tudo bem. Tô indo nessa. Peraí. Até amanhã. Por que você fez isso? Por que foi falar aquilo pra ele? Por quê? O que foi? É só o Marty. Tá, mas ele ficou muito chateado. Ué, você não tá afim dele, então qual o problema? Ele não deveria ter esperanças, né? Bom, resolve isso. Ele vai dar uma festa amanhã. Ele dá festa todo dia. Verdade. Mensagem do Luke. Ei, o que tá fazendo agora? Ai! Ai, não, que merda. Meu Deus, a gente tem que ir. A minha mãe tá uma fera. Vamos embora, podemos ir, tipo, agora. E aí? Oi. Tudo bem? Puxa vida, você tá linda. Obrigada. É, eu trouxe isso pra você ler. Ah, legal. Então, é... Pra onde a gente vai? A gente não pode entrar? Ah, não. Você não sabe com quem eu moro? Porque se alguém descobrir a gente... Agora somos a gente? Pode parar. Eu tenho uma ideia. 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 Eu... O quê? Você tá bem? É... Tô... É que tá machucando o meu joelho. A gente pode... A gente pode ir pra grama? É claro. Tá bem. Vamos. Tá apertado esse negócio. É... Desculpa. Será que você podia... Eu acho que ia ajudar se você... Ah, tá. Tá tudo bem. Tá, tá. Beleza. Pronto. Tá, tá. Tá bem. Tá bem. Você... Você trouxe uma. Você... Você tem... É... Isso. Tá bem. Você vai embora... Ah... 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus! Pelo menos agora eu entendo porque você quis frequentar a igreja. Eu devia contar ao padre, o de verdade, o que houve. Peraí, mãe, o quê? O quê? Mãe, para! Mãe, não! Você vai acabar com a vida dele! O que está fazendo? Jamie, ele tem que saber o que aconteceu. Acha que é a única que ele está pegando? Mãe, você vai acabar com a vida dele? O que está acontecendo? Eu vou acabar com a vida dele. Pode me dizer o que está acontecendo. Agora, avô! Não, é sério. Por que está fazendo isso comigo? Você está bem? Por que? Por que? Para, por favor! Eu vou acabar com a vida dele. Eu vou acabar com a vida dele. inteiro para eles me castigarem. Nós tomamos posse de nossas próprias ilhas de sofás e cadeiras de jardim e camas. Eu era um fantasma morando na minha própria casa. E eu tinha me cansado. Eu não tenho escolha. Se eu tiver que fazer, eu faço. Ei! Vai aonde? Sair. Não vai, não. Está de castigo. Vem aqui. Isso acaba agora, está bem? Vamos falar sobre o nosso castigo. Primeiro, você vai ter que pagar pelo carro ter sido rebocado. Só isso? Legal. Não, não faça isso. Ainda não acabamos. Parece que eu me importo se acabamos. O quê? O quê? Qual é? Olhem para vocês. Desde que a vovó morreu, vocês dois, vocês piraram. Vocês surtaram de vez. E não quero que fale assim com a gente. As pessoas morrem. Está bem? E tudo bem seguir em frente. Sinceramente, eu não acho justo ser castigada por causa do que vocês estão passando. Viu? Ela entende. Olha aqui, você passou dos limites. Você mentiu, bebeu. Todo mundo faz sexo. Está bom. Todo mundo. E pelo menos eu fiz com alguém que eu amo. Não, 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 não. Olha, e amor, o quê? Você nem conhece ele. Você passou de todos os limites agora. Calma aí. Não me mandem ficar calma. Ei, está bem. Quando decidir fazer parte da família de novo, me avisa, está legal? Quando você deixar de ser um pai de merda, me avisa. Tudo bem, calma. O que você está fazendo aqui? Eu só queria ver você. Eu achei que a gente podia... Sei lá. Terminar o que começou. Você está brincando, Jane? Se alguém descobrir você aqui... Olha só, essa história toda foi um grande engano. Me desculpa, mas está saindo do controle. Então, você não... O quê? Você não é obcecado pelo seu trabalho. Você só gosta da segurança. Então, vamos lá. Muita coisa está acontecendo agora, estou tentando pensar. Você é uma garota muito legal. Só que esse lance que a gente teve, não pode acontecer de novo. Está entendendo? Então, é assim. Vai ter que ser. Está bem. Só me diz uma coisa. O quê? A ideia era eu ser a última com quem você transou? Você só queria comer alguém antes de não poder mais? Fala! Calma, eu não sei. Eu não estava pensando desse jeito. Eu só acho que acabou acontecendo. Eu jamais quis magoar você. Agora me escuta. Amanhã, quando você for ao funeral e estiver com seus pais, tem que fingir que eu não existo. Cumprimenta todo mundo e se concentra na sua família. Está legal? Isso é bem fácil. Entendeu? Eu sinto muito. Eu não sei se isso ajuda, mas eu gostei muito de ficar com você. Eu não sei se isso ajuda, mas eu não sei se isso ajuda, mas eu não sei se isso ajuda. Eu não sei se isso ajuda. Eu não sei se isso ajuda. Qual é? Relaxa, você está numa festa. Que agressiva. Jamie? Você veio? Vamos lá pra cima Jamie, peraí O que tá fazendo? O que? Você parece diferente Anda logo, eu vou te dar o que você quer O que eu quero? Nossa, eu não... Jamie, você veio Esse é o Buck Ele joga lacrosse no... Emily Emily, não é uma boa hora Gato, essa é a menina que eu te falei Ela tava saindo com... Saindo com um colega seu outro dia Quem foi o sortudo? Foi o... foi o Feltrop? É... é, foi Ei, Feltrop É a sua namorada? O que ele tá fazendo? Eu não quero saber disso Meu Deus, tá bom Eu menti E daí, grande coisa Qual o é? Emily, por que você quer tanto saber Quem eu peguei? Quer dizer, você chupa jogadores de lacrosse por nós duas O quê? Meu Deus, você parece um tornado humano Chupando tudo em um raio de 15 metros Olha, só porque sua avó morreu Você não tem permissão pra agir de forma tão escrota Acho melhor você ir embora Quer saber, Marty? Você pode até fazer amigos Comprando cerveja pra eles agora Mas daqui a pouco Você vai ter que fazer amigos Baseado na sua personalidade E ninguém sabe que você tem uma Mete o pé daqui Mete O Pé Daqui Tá Já tô cansada das suas festas mesmo Acho que vai perder o seu Xbox Eu acordei e por alguns segundos Tinha esquecido todos os motivos de estar tão pra baixo E não importava o quanto eu tentasse segurar aquela sensação Aqueles segundinhos O sol os forçou a ir embora É o Dila Posso entrar? Claro, entra Oi Minha mãe quer acertar carona pro funeral Ah O que tá ouvindo hoje? Electric Light Orchestra Sei Ela tá zangada comigo por eu tentar fugir Mas ela não entende Ela tava fazendo o que a Dottie me pediu O O que a Dottie falou pra você, Dila? Ela falou que eu sou homossexual E que ela devia ter me expulsado quando o papai foi embora Isso é uma piada? Eu não gosto de piada Ai meu Deus Mas que escrota Eu sinto muito Mas sabe, tá Tá tudo bem Sério Nossa Não é que eu não queria ser gay É só que Tipo Eu queria ter descoberto depois Ninguém na escola vai gostar de mim Dila Escuta aqui Você é Um garoto muito legal E olha só Você usa roupas vintage Você tem um ótimo gosto musical E essas coisas não se ensinam, sabe? Vem cá Hum Gay ou não, você ainda tem a mim Você nunca vai se livrar de mim Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no queijo em nós Não consigo imaginar que qualquer um de nós quisesse lamentar pela Dot naquele dia E assim Foi que ela foi recebida pelo Pai Celeste em alegria Em sua vida eterna Como se pode lamentar por quem se tem tanta raiva? Como se pode perdoar alguém que morreu? Dot era minha melhor amiga Ela sempre tinha um grande sorriso no rosto Ela amava os netos Ela amava viajar A Dot me dava doce sempre que eu queria Boa de brite Brutalmente franca Tapaz Inteligente Muito velha Para concluir nosso serviço E antes de nos reunirmos lá fora para o enterro Gostaria de convidar quem mais quiser oferecer seus respeitos A falar agora Ai meu Deus Eu gostaria de dizer alguma coisa Jimmy, o que você... Tudo bem, mãe Eu preciso fazer isso Mãe Eu senti que a Dot estava comigo ali Me encorajando E assim como ela Eu não tinha mais nada a perder Vai Fala alguma coisa Oi É Oi Eu sou Jamie Winkle É A neta da Dot Eu Eu só queria dizer algumas coisas Eu sinto muito Eu fico nervosa Eu não sou muito boa nisso Então me desculpe É Eu acho que eu nunca tentei conhecer a minha avó de verdade Sabe, ela sempre foi a velhinha que mandava cheques no meu aniversário Mas Ouvir Vocês todos falando Coisas tão legais sobre ela Isso me fez pensar se Se ela foi a mesma mulher que eu conheci Acho que eu percebi que a coisa mais difícil dessa história toda é descobrir Como perdoar alguém Com quem você não pode falar Comigo A Dot era dura, sabe Ela não era sempre legal Quer dizer Coitados dos meus pais Meu pai Acaba de descobrir Que aquele cara O Herman É o pai biológico dele E a Dot falou pra minha mãe Que nunca gostou dela Porque ela é judia Quer dizer Estamos em 2003 Pelo amor de Deus É o que acontece Quando As pessoas não conversam entre si É por isso que parentes Não deveriam esconder segredos Uns dos outros Para limpar a sua consciência A Dot decidiu falar pra gente Um monte de coisas muito escrotas Obrigado, Tia Gui Eu ainda não Obrigado Terminei, padre Antes de morrer A Dot disse que Mandou me batizar Quando eu era bebê Sem que os meus pais soubessem É, foi você Na verdade Não é uma doideira? Pois é Cara, ela devia querer muito Que eu fosse pro céu Mas sabe o que é mais engraçado? Depois que ela me contou Essa história toda de batismo E de me convencer Que a religião realmente Precisava ter uma importância Muito maior na minha vida Ela me contou um segredo O segredo da vida Agora não A propósito é ser o Luke, pessoal Ele oficialmente vai virar Padre amanhã Então, por favor Vamos dar uma salva de palmas Pra ele Uuuu Bom, enfim Aí Eu tava sentada com a Dot, né? Ela me falou a história do batismo E essas palavras E essas palavras saíram Da sua boca Jane Tem uma coisa nesse mundo Que você precisa saber Mas ninguém Vai ter o peito de te contar Eu queria que tivessem me preparado Pra isso Aprenda a fazer um boquete direito O quê? É A mulher tava no seu leito de morte E decidiu que as suas últimas palavras Pra mim seriam Eu tô falando Você precisa aprender a chupar um pau Então, eu achei que era porque ela tava velha e senil Mas depois Eu conheci um cara Era o Luke, aliás E ele me fazia sentir segura e De bem comigo mesmo Quando eu vim pra igreja em busca de respostas Tá legal Tão bem, na verdade, que ele Ele ajudou a minha querida Minha querida Avózinha A realizar seu último desejo Ai, não acredito Jane Luke Ela não sabe do que ela tá falando Luke, foi você que me disse Que era fácil prender a atenção do público Olha, eu consegui Tá legal Já chega, Jane Puta Merda Me desculpa Me desculpa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Ainda quer fugir? Jamie 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 Posso dirigir? Claro que não Ai, meu Deus Jamie Ai, meu Deus Onde é que vocês vão? Vai, vai Jamie 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 Jamie, para Vamos Jamie Jamie Jamie, para Merda Merda Vai, vai, vai Não Merda Ai, meu Deus Você também Merda Merda Ai, meu Deus Agora sim Agora está divertido Tinha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Quem tiver Vem Ai, meu Deus Eu Quanto Agora está divertido Podem ajudar aqui Oi, Dylan, Dylan, você tá bem? Jamie! Eu acho que eu tô bem Por favor, ajudem aqui Jamie, você tá bem? Jamie! Ai, que merda Ai, meu braço Mãe! Dylan, você tá... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus, eu preciso respirar Eu consigo sair Mas você tem que segurar meu braço Eu não consigo Eu não consigo Consegue sim Eu consigo Tá bem? Certo? Ai, merda Tá certo? Vamos Vem, filho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gente, será que alguém pode me ajudar a sair daqui? Ai, meu Deus Eu quebrei a droga do meu braço Gente! Será que alguém... Vem, querida Vem, braço Anda, calma, cuidado com o braço dela Vamos lá Vem, vem Não, não toca no meu braço Ai, meu Deus Não, não, não toca no meu braço Ai Não encosta Não toca no meu braço Ai, eu tô bem Ai, meu Deus O que você está fazendo? Eu nem o sei Muito bem Tem que tomar mais cuidado Eu admito Você organizou um funeral perfeito Eu acho que no final deu tudo certo Você não acha? E foi por isso que eu... Eu larguei tudo pra lá Pra você organizar sozinha Cedo demais? Sinceramente, foi Tá Um pouco cedo Eu... A respeito dessa semana... Lamenta? Tá Eu sei Muito Ai, meu Deus E de que cor você quer o seu gesso? Roxo Tudo bem Cadê o Herman? Merda Eu... Você esqueceu dele? Bom, tinha muita coisa acontecendo aqui Ai, meu Deus Eu vou lá pegar o Herman Não, não, você já fez muito Vocês têm que ficar na recepção, sabe? Eu não me importo Eu vou lá ver se ele pegou todos Os capuzes e os mantos Não esquece o fluido do isqueiro Ele precisa pro processo Tá bom, mas só se couber no carro Muito obrigado Oi Oi Você não é um pai de merda Não sou? Sei lá, minha filha Acaba de contar pra todos os nossos amigos e familiares Que fez sexo oral com o padre Eu acho que isso conta bastante Bom Ele ainda não é padre Ah, bom Então, tá tudo certo Tá tudo bem Legal Vem cá Que semana, né? Não há nada que você possa dizer Que me faça te amar menos É, escuta Quanto tempo o Herman vai ficar? Ah, é Eu estava querendo falar com você sobre isso Ah, é? O que você acha de dividir o quarto com ele? Você e ele, lado a lado Ou no delinche, que tal? Não Posso entrar? Você já entrou? Justo Isso estava no carro Eu devia saber que não se confia num cara que não gosta de Harry Potter Eu acho que esse é um teste muito bom Isso também é pra você É do Luke Eu já li Você é o quê? Por favor, relaxa, Jamie Acontece que ele disse pra eu ler quando veio entregar E eu tive que segurar cada músculo do meu corpo Para não encher ele de porrada Mas aí eu lembrei Ah, é A Jamie já fez isso O que diz aí? Não quer ler? Eu sei lá Eu acho que seria melhor eu Deixar pra lá Ele vai embora Só tem que saber disso Quer saber? Ótimo Mãe, você acha que a vovó fez isso com a gente de propósito? Ah Sinceramente, eu queria acreditar que isso é verdade Porque aí seria mais fácil odiar ela Mas não Ela só estava tentando sentir que tinha algum controle Pois é, às vezes eu acho que eu poderia me sentir assim Quer saber? Às vezes eu me sinto exatamente assim Eu acho que todo mundo sente Essa semana foi doida Ficamos tristes e surtamos Mas acho que no final Acho que vamos descobrir que os erros que cometemos serão Sendo bons pra gente Aberta ou fechada? Me surpreenda E as pessoas acham que dá pra resolver qualquer coisa com uma carta Como se a palavra escrita tivesse mais significado do que a falada Tem um lance de permanência Acho que vale a pena tentar Querido Marte Não é engraçado como você nunca consegue lembrar do verão em detalhes? Quer dizer Você se lembra que ele aconteceu? É a geléia Lembra de quando a sua mão ficou grudenta do sorvete que derreteu da casquinha? Ah, acho que eu peguei alguma coisa Nadar com os amigos Não é só lixo Dormir até duas da tarde Devagar, devagar, devagar Pegar o carro emprestado Dez por hora Ou aquela sensação que bate Quando você volta pro primeiro dia de aula Nesse verão Eu totalmente Completamente E definitivamente Fiz merda E aí, doida Como é que foi seu verão? E não tem problema E aí, doida E aí, doida E aí, doida E aí, doida Verão 2003 Verão 2003 Verão 2003 Verão 2003 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto